Filosofia, lá no quintal, soma sim, não é anual Na batida, a base, o complemento conteúdo é Não sou um covarde Covardia, entrei, vou noar Não vou entupir os teus ouvidos, nem a tua mente Com coisas ruins, com más sementes Simpatia, se torcerá O que se planta aqui, aqui se colhe O que se planta aqui, aqui se colhe Tô vendo um monte de gente desesperada Tô vendo um monte de gente ofuscada Pessoas loucas Mulheres oriçadas Malucos doidos Muita alegria Muita palhaçada Na hora de encostar a cabeça No travesseiro É só desespero É só desespero Cantando o amor e o coração Na hora de encostar a cabeça No travesseiro É só desespero Desespero É só desespero Eu poderia estar usando essa base aqui Pra convidar todo mundo a sorrir Descer até o chão e tal É Mas eu resolvi que não Eu tenho até outras músicas aí nas redes sociais Que alguns criticam, outros acham legais Mas estou no meu momento de reflexão Palavras vindas da mente Do coração Nada que fala de mim Nada que lembra você Não bebo, não fumo, não cheiro, não uso nada Mas de repente mesmo assim Vai ter gente que vai falar Esse tiozão tá de conversa fiada Para os críticos eu não dou atenção Não dou atenção Para os críticos eu não dou atenção Não Eu não dou atenção Nada que fala de mim Nada que lembra você Quero estar bem com Deus Com a minha família Com a mente E o meu coração Dias difíceis Conturbados É Vem meu irmão Infelizmente Vem Esteja preparado Fique com Deus lado a lado Clame e busque Não jogue fora Não ofusque A tua mente E o teu coração Deus É amor e a justiça Mas Deus Não está junto com a ilusão Não apoia Ostentação Origias Bagunça Sodoma e Gomorra Já era Esquece Mate ou morra Dias difíceis Tempos difíceis O mundo está de ponta cabeça Redes sociais Fazem a tua cabeça Lá 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 Lá